O que é o Senhor? Um pouco sobre obras póstumas de Allan Kardec e a nossa reflexão hoje é em cima do materialismo, do pantheísmo, do deísmo e do espiritismo. Observe que são ideias diversas, mas que pesam na evolução da criatura principalmente a questão do materialismo. Porque o materialismo ele tem como princípio que o homem nada é, anuncia, ele nada é enquanto encarnado e nada será enquanto desencarnado. Então, o materialismo é a ideia que o homem já começa a brotar desde a sua juventude, desde a sua eternidade. É de onde ele vem arrastando toda a certeza de que não vale a pena a criatura se melhorar. Os únicos bens invejáveis são os bens adquiridos fisicamente, materialmente. Ele não tem o porquê se dedicar a quem quer que seja, porque ele é extremamente egoísta. E ele não tem a obrigação de se melhorar em nada, porque ele não tem nada que vá cobrá-lo que ele precise se dedicar a alguém. Então, todas essas ideias, elas são arrastadas desde quando nós nascemos. Porque o meio onde nós vivemos, ele é eminentemente materialista. Esse materialismo traz como consequência o desespero e rebaixa Deus para aqueles que o creem, né? É alguma coisa, Deus é alguma coisa, é algum ser que para os que aí não acreditam. Muitos nem acreditam como cientistas, eles não crêem, não acreditam que existe em Deus, que existe esse ser. Que nós não sabemos, na verdade, nem o que ele é. Nós não sabemos o que é Deus, nós só sabemos que ele é a inteligência suprema. Agora, a sua natureza, nós desconhecemos, né? Aí está o materialismo que nós vivenciamos dia a dia e que somos criados em cima desse materialismo. Daí vemos também o panteísmo que é ligado ao materialismo. Ele leva o homem a crer que é alguma coisa, uma alma, mas que essa alma, ao deixar o corpo, ela volta para o todo. Ela perde a sua individualidade, né? Ela não tem nenhum caractere individual. Ela volta para o cicódromo, como nos dizem, até que fala para o computador. Agora, que computador é esse? Ninguém sabe. O deísmo já é aquele que acredita em Deus, mas um Deus que é eminentemente egoísta, que não se preocupa com seus filhos, o criou, mas não se preocupa, né? Porque ele é muito grande, muito ocupado e não vai se preocupar com seres tão ínfimos criados por ele. Então, é aquela questão. Eu criei agora cada um que se vira. Essa é o deísmo, é a crista no deísmo. Aí vem o espiritismo, trazendo um, desculpe, tem a questão do dogmatismo. O dogma, a crença do dogma, é a crença onde muitos acham que serão salvos, enquanto que outros, sendo pecadores, vão queimar no fogo do inferno, ou então vão ficar no purgatório. A crença dos anjos, que são colocados como seres perfeitos, mas que esses seres perfeitos não contribuem nada para essa perfeição. Receberam de Deus toda a perfeição, todo o potencial, sem nada a fazer. Há também a questão de que os seres que são, que irão vulgar, e os seres que são escolhidos por Deus, né? E aí vemos... Aí vemos o dogmatismo, onde não se observa as tendências do Espírito, a potencialidade do Espírito, a sua desenvoltura, os seres que desencarnam em terna idade, que não pecaram, né? Que são os supostos anjos, os anjinhos, os bebês, que dizem que são anjos, que morreram e não tiveram pecado nenhum e foram para o céu. Então, essa crença, o dogmatismo, se baseia nisso. É muito para nós que, na verdade, temos a sinceridade de buscar, mesmo com as nossas limitações, mas nos esclarecer a respeito das crenças, porque vemos que dão ao Espiritismo uma certa explicação errônea. Pessoas que nada estudam, pessoas que não querem buscar se entreter dessas informações para falar com conhecimento de calma e julgam pelo fato de que o homem recebe Espírito ou o Espírito se comunica, é simplesmente demoniado ou vive macomunado com os demônios e que o Espiritismo é coisa de maluco. São ideias de pessoas esquizoflênicas, pessoas ignorantes. Agora, só que tem um porém. Esses que dizem isso, eles não mostram ideia superior ao que o Espiritismo mostra. Porque, primeiro, a base do Espiritismo, ele é a filosofia acompanhada dos fatos. Primeiro que, nos fatos o Espiritismo apresenta que o homem não adquire nenhuma situação melhor e grandecedora sem que ele não parta do princípio do trabalho. É fato. Pesquisa pelo Espírito. Deus não dá aos seus filhos um mérito ao qual ele não for dedicar. Deus, a justiça de Deus se baseia nas suas leis imutáveis. Sendo essas leis imutáveis, ela jamais vai dar a um sem ter buscado exercer a vontade, porque o Espírito primeiro é como diz Leão Menis. O sofrimento que o Espírito passa, ele jamais vai se libertar sem que não seja por intermédio do trabalho. Mas o trabalho que esse grande pesquisador fala não é o trabalho de aquisição da moeda, mas é o trabalho de aquisição de valores que ele precisa desenvolver em si. daí se segue que o anjo que tanto colocam como seres subliminar e até com duas asas, eles só são na verdade figuras criadas pela própria imaginação distorcida do que é evolução do próprio homem. Então, vendo o Espiritismo, o ser encarnado e desencarnado como um Espírito de grande potencialidade, ele não anula o desenvolvimento pessoal do próprio Espírito, o desenvolvimento de busca desse Espírito. Isso está no nosso cotidiano. Isso é um estágio de alguma forma distante de nós. Não. Um desses princípios maiores é a busca de desenvolvimento intelectual. O homem só cresce na busca do intelecto, ele não tem outro meio. Por quê? O desenvolvimento do intelecto, aliado à questão moral, aliado ao desenvolvimento moral, ele vai começar a verificar as consequências dos seus hábitos. É aí que Leão Diniz, em obras no seu livro O Apóstolo do Espiritismo, e também aqui é bem verdade que o pensamento desses grandes homens está aliado ao de Kardec, porque Leão Diniz, Alexandre Grisacoff, César Lombroso e tantos outros, eles foram pré-Kardecianos. Eles vieram muito antes de Kardec. Diga-se de passagem. Então, Leão Diniz, assim como aqui no livro Obras Postas, ele diz que quando o homem traz desde a sua infância o cultivo das ideias espirituais, ele vê no futuro essas ideias lhe afirmarem como fatos. É por isso que o Espiritismo também é cultura. Em um país onde se cultua a cultura é o esclarecimento da imortalidade da alma, Deus e a vida, o homem cresce envolvido dessas ideias e os fatos que eles são apresentados confirmam essas ideias ao qual ele já desde eternidade foi trabalhado. É por isso que é uma questão de cultura. Em um país onde se cultua o materialismo e tantas outras ideias religiosas o Espírito é envolvido dessas mesmas ideias e ele passa a abrir a vida com o sentido dessas ideias. É por isso que o Espiritismo ele tem uma visão distorcida, uma explicação edúxula, zumbeteira, inconsequente, irresponsável daqueles que assim passam. porque o Espiritismo nesse, pelo menos nesse país, ele não é estudado como uma ciência que comprova a imortalidade do ser e as suas consequências. Ele é visto como mais uma religião. Então, sendo vista como mais uma religião, temos a comprovação no que se refere à crença do ser nas suas potencialidades. E como exemplo disso, damos a crença nas imagens ao qual nós vimos. Crença nos deuses inexistentes porque esses deuses não existem. são a visão e o pensamento distorcido do homem que ainda está na sua eminente infância espiritual. E como prova disso, vemos o seguinte, diante de um, de uma problemática onde a criatura necessita buscar se esclarecer, e essa problemática se refere à questão da doença, à questão dos ataques obsessivos, ao invés da criatura ir buscar se esclarecer a respeito dessa imortalidade, desse problema espiritual, ela começa a cultuar os espíritos. Ela cultua esses espíritos. Cultuando esses espíritos, demonstra a sua enigra de ignorância. porque o culto aos espíritos, na verdade, ainda é um comportamento de reencarnação sucessiva onde os pagães cultuavam os espíritos através das imagens. Marcos fez algo, contou aqui uma fada, que eu com eu, onde uma criatura, um rapaz estava engasgado e a criatura sem ter conhecimento observe o que é a questão da ignorância e oculto as imagens. A criatura, ao invés de buscar um socorro, pessoas que pudessem socorrer, ela começou a cultuar o espírito, dando determinado nome. O que é que ocorre? Duas observações da sua vida. Primeiro, que quando nós não buscamos informações a respeito da nossa vida física e moral, nós nos tornamos escravos da própria ignorância. Isso é fato. Diga-se de passagem que quando nós ficamos longo tempo na escola e nada buscamos aprender, quando chega o momento de mostrarmos as nossas potencialidades desenvolvidas ao longo do tempo que passamos no currículo escolar, nós demonstramos extrema estupidez. Estupidez é desconhecimento, viu? Não é estúpido de... O que a gente acha que estupidez é questão física. Estupidez é falta de inteligência. Isso é estupidez. Ele demonstra que durante todo esse tempo ele nada buscou aprender. Ele só fazia a presença. Aí, o que é que acontece? A criatura anula a sua inteligência porque ela está sempre preocupada com o espírito, a imagem que vai, como ela acha ou não, aí só diz o espírito ela, vai ajudá-la. Aí fica o tempo todo cultuando essa imagem. Tudo na vida dessa criatura ela leva para o pensamento nessa imagem. O espírito encarnado anula o seu raciocínio. É por isso que a ciência ela progride cada vez mais do que a religião. Porque a ciência vem mostrando ao longo do tempo ensinando para a sociedade a respeito do engasgo que toda vez que uma pessoa engasga ela tem que ter alguém para o ajudar de forma técnica a expelir esse esse alimento ou qualquer outro objeto que tenha a possibilidade de ser expelido por intermédio de uma técnica que ela mesmo passa. Então a ciência progride muito mais do que a religião. porque não é anulando as nossas as nossas ideias primeiro que nós temos que ter a visão de que é necessário aprender. Se você não aprende você nada mostra é por isso que estamos sempre aqui colocando quando a gente não expõe nada é porque nada nós sabemos porque quando nós estamos coesos daquilo que fazemos as nossas ideias elas estão sempre fervescentes. Fora isso a inteligência está anulada no que se refere a busca de aprendizado. Sem falar em que há uma questão que vemos muito como um processo histórico na questão da doença onde um curandeiro chega não é que nós estamos desfazendo nas ideias que muitos desses espíritos que passam que muitos são ideias científicas mas há de se observar o seguinte quando a criatura passa uma informação com critério científico é uma coisa mas quando a criatura passa algo com ideias místicas é outra coisa uma dessas informações é a respeito da catapora quando na minha época e até hoje ainda se propaga essa ideia de que quando está com catapora não se deve abrir a janela as portas para que o doente não fique mais fragilizado aí veio a ciência e mostrou diferente é necessário que o ambiente esteja arejado para que esses vírus se enfraqueçam e a doença venha a desaparecer quem está mais com a razão é a ideia mística ou a ideia científica porque nós sabemos também ao longo do tempo que buscamos informações que todo o ambiente fechado é proliferação de bactérias em todos os aspectos né todos os aspectos todo o ambiente extremamente fechado ele é proliferação de bactérias e esses agentes micro-orgânicos eles atacam o ser humano isso é fato hum e quando a criatura está debilitada mais ainda porque ela tende a se proliferar porque o organismo está com baixa imunidade tanto orgânica como fluídica ele tende a ficar cada vez mais doente então o que vale a gente são os fatos é isso que baseia a doutrina espírita a doutrina espírita não se baseia primeiro em o que você diz eu acho segundo nos princípios de família nos princípios de religião nos princípios de erros o que eu penso assim o espiritismo não foi propagado não foi arrumado dessa forma a forma pelo qual o espiritismo foi pesquisado foi investigatória Kardec não se predispôs a estudar o espiritismo pelo simples fato dele velar as mesas combatidas né os médios com as mãos sobre a mesa e essa mesa se movimentando a coisa não é por aí porque primeiro que para se pesquisar algo você tem que ter como princípio a seriedade segundo a intenção porque nessa época os espíritos que se comunicavam eram extremamente espíritos levianos ele não tinha um caráter sério eram espíritos que se deleitavam com a levianidade dos encarnados quando Kardec tomou a frente das pesquisas das mesas de antes elas tomaram um caráter eminente muito sério Kardec não foi para lá com o achismo ou com as suas ideias pedagógicas de que ele estudou primeiro que Kardec ele procurou se avistir das ideias que ele já trazia de forma científica foi a primeira coisa que ele fez porque ele não podia infundir nas ideias dos espíritos aquilo que ele achava mas sim aquilo que as pesquisas lidava com o retorno tanto sim que antes dele participar das pesquisas mediúnicas ele elaborava diversas perguntas em termos filosóficos científicos astronômico e assim sucessivamente tudo o que se refere a questão científica Kardec elaborava a pergunta para os espíritos ler o livro da codificação está lá eu não estou aqui falando coisas sem que eu fui buscar com a minha pouquíssima intelectualidade né com minha é frágil com o meu frágil é português mas deixa ele frágil mesmo porque antes ele frágil com o sentido do que ele muito eloquente vazio do que ele eloquente vazio porque falar muito e confunda o vazio é se comprometer então eu prefiro assim eu prefiro me manter assim com o meu português como muitos dizem né fragilizado né e com as minhas pesquisas de acordo com a minha evolução porque eu digo o seguinte eu tenho 20 anos de espiritismo durante 5 anos para mim o espiritismo ainda era um desconhecido de forma científica e filosófica como hoje nós propagamos ela era ainda uma questão religiosa de 15 anos para cá o espiritismo se tornou para mim uma ciência e uma filosofia de pesquisa então eu tenho muito pouco tempo de pesquisa né mas de acordo com a minha fragilidade mesmo com a minha fragilidade psíquica eu busco me dedicar a estudar os poucos tempos ou melhor o pouco tempo que eu tenho eu procuro pegar um livro é como hoje eu estava conversando eu parei de ouvir os disse e me disse de quem quer que seja que é assim que é assado e fui buscar os livros é ele que é o meu condutor né porque nós espírita temos um acervo de pesquisa um acervo de homens que se dedicaram a estudar tiraram do seu bolso tiraram a a os passeios né a convivência na sociedade enfim se 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 limitaram simplesmente a viver só porém buscando diminuir a ignorância e a dor da humanidade porque vocês não se enganem o maior bem que nós fazemos é esse é primeiro nos politizarmos depois ajudar os outros a se politizar porque quando eu chego aqui e falo dessas ideias baseadas em pesquisa eu estou esclarecendo muitos muitos estão sendo esclarecidos principalmente aqueles que vivem envolto das questões religiosas porque a religião de alguma forma ela leva o homem primeiro as ideias presa ao físico que terá muita consequência diga-se de passagem que é as ideias elas não são dissolvidas de um dia para a noite ou porque largamos o corpo o corpo é simplesmente a veste do espírito mas tudo que o espírito reflete no corpo está nele registrado perespiritualmente então quer queiramos quer não nós vamos sofrer por longo tempo quando a gente sofrer eu não quero me referir a questão do desespero eu quero me referir às percepções e sensações que nós temos então nós sofremos de longo tempo essas percepções e sensações que nós no corpo trazendo também de sucessivas reencarnações alimentamos e tudo isso elas são envolto de ideias é como o espírito será cadete o espírito não sofre nem de gota e nem de qualquer outra dor que afete o organismo porque espírito não tem organismo espírito tem forma essas formas que nós temos é a forma humana característica mas nós não temos como detectar como detector ou melhor dizendo os órgãos porque espírito não tem órgão o espírito age é limitemente de forma inteligente ele pensa e logo ele aciona mesmo sem ter consciência como está lá no livro dos espíritos ele aciona todo o meio que ele está é por isso que quando eu lembro quando antes de começar a estudar espiritismo um fato interessante que me marcou muito e isso serve de base para eu ver hoje como as ideias nos transformam a pele espiritualmente mediante o nosso trabalho quando eu comecei a frequentar a instituição espírita não essa mas uma outra instituição eu tive um acontecimento na minha vida que eu saí um pouco e me vi batendo a cabeça na parede por várias vezes querendo sair agora imagina bati 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 a cabeça toda vez que eu ia sair eu bati a cabeça na parede do meu quarto o tempo foi passando e claro o progresso se faz para aquele que o busca isso é fato buscando buscando as informações do princípio da imortalidade da alma que reflete no corpo perespiritual e também no corpo físico eu comecei a sair do corpo me via na minha rua já não batia mais a cabeça na parede do meu quarto eu já estava na rua em que eu morava e alivia todo o acontecimento de espíritos que estavam fora do corpo como voltar? não sabia entrar pela porta olhe como as ideias vão transformando o nosso perespírito como nós é por isso que essa ideia de que ah quando desencarnar na próxima encarnação será assim não vai ser assim vai ser a mesma coisa porque tudo requer trabalho e o trabalho ele tem que ser envolvido das nossas ideias é por isso que temos muito cuidado quando nós dizemos lançamos que somos espíritas temos muito cuidado porque as nossas ideias denotam outra coisa nosso comportamento também denota outra coisa porque você está com o pé no espiritismo e com o pé na religião quando eu digo com o pé na religião são as ideias que nós adotamos nós não transformamos essas ideias porque nós não queremos é é magoar ou é o mestre diz contrariar aqueles que estão ao nosso lado os únicos prejudicados serão nós porque quem está ao nosso lado ainda não adquiriu ou não quer uma vontade ou sei lá o que não quer aprender nada quem está tendo a oportunidade de aprender está se limitando às ideias daquele que nada quer então o único prejudicado será aquele que está segundo ele querendo segundo ele porque o seu comportamento e a sua ideia derrota outra coisa está seguindo o espiritismo né então não nos enganemos o desencarno é algo natural na nossa vida nós desencarnamos muitas vezes sem saber que estamos nós estamos desencarnados muitas das vezes sem saber que estamos porque é uma situação natural na nossa vida é um acontecimento como muitos acham acham que é um dos nos acordos é natural o espírito desencarna e continua o mesmo processo que ele viver é um corpo não muda nada a única coisa que muda é que ele perdeu o corpo daí se segue que ao longo do tempo eu comecei a perceber que a proporção que eu ia que eu saia da instituição e começava a pensar naquelas ideias eu comecei a melhorar o meu estado perespiritual eu já saia do corpo já não entrava mais pela porta entrava pela greta eu já saia do corpo já tinha a percepção de conversar com espíritos eu já saia do corpo já tinha condição já me condicionava os espíritos já tinham condição de me condicionar ao trabalho espiritual porque isso essa questão é uma questão de ideias é a transformação de ideias então ao longo do tempo o meu estado perespiritual começou a se transformar onde eu não mais ficava dentro de minha casa presa pelo fato sim ainda me fazem lembrar o seguinte ainda assim a questão do escuro que eu saia do corpo e via toda uma escuridão só no mundo ou melhor saindo desse físico não existe nem luz e nem escuridão a escuridão e a luz está em nós é por isso que quando os espíritos disseram a paz o inferno está em você a paz e o inferno está nas suas ideias eu posso estar onde for se eu for perturbada não tenho lugar de paz também é por isso que essa ideia que vivem aí colocando buscar paz interior buscar luz isso é quiméria buscar algo ajuda isso é quiméria porque o homem primeiro que ele não tem autoajuda ele tem que se trair ele tem que trabalhar e nesse trabalho ele vai adquirir condição de melhoras e criar meios para ser ajudado criar meios porque está no livro o céu e o inferno o espírito necessita querer ser ajudado porque muitos tem a ilusão de que os espíritos esclarecidos vão falar puxa sapo de espírito ignorante espírito estúpido estúpido não é nada ficam lá no irmãozinho do irmãozinho irmãozinho coisa nenhuma pois espíritos esclarecidos não tem questão de irmãozinho tem a questão de que nós somos os promotores da nossa miséria nós é que temos que tomar vergonha na cara e nos consertarmos aí sim é que entra a ação dos espíritos está lá a melhor resposta o espírito buscando implorando a Deus que ajude se arrepender das suas e dos seus feitos ele atrai para si espíritos que vão lhe ajudar é necessário que ele queira é por isso que temos que estudar para que não fiquemos falando bobagem né porque é necessário que o homem atue Deus não age com o homem com ele de braços cruzados é por isso eu estava fazendo uma reflexão a respeito dessa questão baseando-se nas obras de Leão Denis o seguinte fazemos desgraça com os outros miséria e aí por força de não mais queremos sofrer mudamos as ideias aparentemente vamos mudar as ideias ótimo já é um ponto com sinceridade é um ponto é o que os espíritos dizem o arrependimento é o primeiro ponto é o primeiro trabalho do espírito do arrependimento mas vejamos o seguinte só a transformação da ideia não é o suficiente não basta dizermos que Deus vai me abençoar não basta dizer que eu sou um vencedor não basta cantos de mascante de louvor porque não vai mudar são torrices mas o arrependimento isso está no livro da codificação o arrependimento aliado ao trabalho é que vai mudar o curso da situação desses pontos então nós nos enganemos não nós não nos enganemos as ideias como o Marcos sempre coloca ali o positivismo não é só o suficiente muitas das vezes a gente tem assim uma questão ah pense positivo é natural que você tenha ideias positivas porque é a lei de afinidade quando você gera uma energia negativa você tem um celular de espíritos que fortaleçam isso quando você gera uma energia positiva você tem espíritos que fortalecem esse essa ideia agora isso não substitui o trabalho não adianta você pedir pedir é a mesma coisa da questão dos espíritos né ah os espíritos vão me ajudar os espíritos vão me ajudar e o espírito está ajudando às vezes está intuindo está dando empurrão está dando né botando o espírito mais inferior para falar os espíritos vão me ajudando os espíritos vão me ajudando então é necessário minha gente a gente ver o que nós pensamos botem isso na cabeça de vocês isso essa questão é colocada pelos espíritos da codificação e também pelos espíritos pré-cabequinos não se adquire condição melhor sem trabalho e o trabalho maior que nós temos é o desenvolvimento intelecto e moral das nossas potencialidades primeiro que a ideia não muda o curso das nossas miserabilidades nós fizemos nós não temos que respeitei essa ideia de que Deus vai lhe abençoar de que Deus vai lhe perdoar Deus não perdoa ninguém a lei de Deus é imutável Deus nos proporciona a condição de resgatarmos as nossas os nossos erros é diferente porque a proporção que você se esclarece e trabalha você modifica não a lei que está aí em equilíbrio como muitos dizem que a lei está em desequilíbrio quem está desequilibrado é o homem porque ele foi o acionador das energias circulantes do seu pé espírito a se desequilibrar é por isso que o inferno do céu não está nos meios que nós vivemos às vezes a gente olha para alguém observação feita de pesquisa porque tem gente que é perturbado mesmo gosta de perturbar o outro né e eu sou taxativa é perturbado e agora eu me baseio em pesquisa eu não chamo ninguém perturbado sem me baseio em pesquisa porque eu sei o que estou falando agora você dizer que outro é perturbado você estando perturbado pelas suas ideias é ignorância é ignorância porque o que são ideias perturbadas é aquilo que você não sabe o que você quer o que você fala o que você não sabe você vive em ABC sabe de qualquer coisa é como essas pessoas que mudam de caráter de ator com circunstância bom eu estou no meio familiar e aí alguém lá diz assim ah esse negócio essa coisa de espiritismo essa coisa essa coisa de espiritismo aí não é comigo e eu não acredito e aí eu boto a linha na boca e fico na minha quando eu deveria ter outra postura então eu mudo é aí que os espíritos dizem que a obsessão também é um caráter é de caráter você muda de acordo com a circunstância que você acha que é favorável é possível é uma questão de caráter então ou você é ou você não é ou você porque colocam agora o seguinte eu vou me expor falar de espiritismo sim então o espiritismo é algo danoso é uma é algo não é uma ciência danosa vergonhosa é uma ciência onde faz com que você se escandalize porque você claro se você não estuda você se abstenha é o melhor porque ao invés de você defender você vai fazer colocações que vai virar até motivo de chacota motivo de chacota uma delas é a questão da da das ideias das roupas da linguagem de pegar o evangelho para fazer das reuniões uma uma reunião é costumeira aquela mesma coisa todo o santo dia espiritismo não é isso espiritismo você tem que buscar primeiro se esclarecer para saber o que você está fazendo o meio que você está andando o campo que você está pisando segundo é investigação porque é pela investigação que você vai comprovar o que você diz então para esse que sente vergonha de dizer que é espírita e falar a respeito dos princípios espirituais é porque ele não está é ele não está comprometido com a divulgação do espiritismo ele é simplesmente um ouvinte ele é simplesmente um ouvinte ele não está se comprometendo com nada porque ele não admite ele não tem como base e como diretriz esses princípios e fim de papo então nesse nesse critério é melhor que ele se calhe porque primeiro que a ciência espírita ela trata do do princípio do ser de nós partimos dos mesmos princípios temos tudo o que tem no outro Deus não deu a um o poder e a outro não não deu a uma perfeição é a outra todos partimos nos mesmos princípios o que nos diferencia é a questão da evolução onde muitos com boa vontade outros com má vontade não quiseram progredir rápido e ficaram para trás é a questão é a questão de progresso é a questão do uso do livre arbítrio porque nós fazemos uso do nosso livre arbítrio aqui vivemos em um meio onde o espiritismo é evidentemente indiferente para muitos será que essa oportunidade que o pai dá de estarmos numa localidade onde propaga-se a imortalidade da alma que esclarece a muitos que cura a dor de milhares porque vai lembrar que a ciência espírita as suas ideias se propaga e ela toca no ponto principal do homem o espírito nas suas ideias então será que essa oportunidade que muitos têm de ter uma instituição espírita no seu bairro será que é para sempre e os que hoje como o próprio espírito ali disse a proporção que a dificuldade vai bater na nossa porta a gente vai buscando se fortalecer com o estudo vamos buscando meios ao qual nós vamos vencendo essa dificuldade e cada dificuldade vencida uma delas é a indiferença de muito a respeito das instituições espiritas no seu bairro esses propagadores ao longo do tempo porque o estudo é progresso isso é fato o estudo é progresso não nos enganemos isso é em todos aspectos da vida vejamos um um ser que se dedica ao estudo enquanto que outro se dedica à humanidade o que estuda está com está propenso a cada vez mais se elevar econômico e materialmente ele se eleva assim porque ele cria condições e meios que o preguiçoso não tem por força de que? o estudo mas quando eu falo estudo minha gente não é o estudo como León Denis diz o estudo da instrução ainda muito é bruxua mas o estudo preliminar constante de busca de informação porque tudo na nossa vida serve aí que para nós encerrarmos isso é de longo tempo que nós temos um comportamento de pegarmos quando falta luz falta energia pegarmos a a vela e simplesmente colocar no pires e colocar lá estudando algumas informações eu verifiquei de um pesquisador ele diz o seguinte quando nós fizermos isso façamos o seguinte peguemos um copo e coloquemos dentro do copo a vela qual o fundamento quando de alguma forma ou com a questão da temperatura do ambiente a vela cai ela vai cair a onde nas bases do copo nas paredes do copo olha não vai se correr o risco de se incendiar a casa não é então isso é o que nós dizemos a busca de informações tudo serve tudo é para o nosso aprendizado tudo é para o nosso aprendizado porque ou de uma questão assim bem corriqueira na nossa vida é quando as pessoas mais entendidas que buscam se equipar de valores intelecto e morais os detalhes às vezes no nosso cotidiano nós observamos os detalhes ao qual é passado determinado aprendizado e os detalhes eles fazem grande diferença porque pelo detalhe que você verifica primeiro o cuidado da criatura a atenção né a importância que ela dá a preocupação com aquela com aquela isso em todos os aspectos da vida minha gente porque nós somos espíritos progressistas tudo em nós é pesado tudo desde dos simplórios das simplórias atuações até as mais elevadas conquistas é pesado entendeu você quer ver uma questão muito interessante é a questão do livro didático que poucos dão valor a questão de que a criatura pega um livro e dá pouca importância àquele conteúdo ela acha que eu já usei e agora para mim serve mais serve tudo serve dependendo da necessidade então é isso que faz o ser ter mais evolução do que o outro principalmente na questão da mediunidade a mediunidade é a potencialidade que ainda é Deus a qualidade depende do espírito porque a mediunidade ela funciona dessa forma assim diz Kardec no livro dos médios a qualidade moral do espírito não é transferida ao médio o médio pode realmente ter comunicações de espírito belíssimas mas os seus invalores além ainda continuaram os seus invalores continuaram porque o espírito pelo fato de se comunicar não vai mudar isso no médico é por isso que a questão da do caráter do médico nas comunicações é de extrema importância instalar para quem quiser estudar o caráter essencial de um médio sério não perfeito mas de um médio sério instalar colocada pelos espíritos para Kardec é o que dá a seriedade da comunicação é o que dá a seriedade do trabalho então com isso os espíritos estão mostrando que o trabalho sério e de grande eficácia depende do encarnado não depende dele não depende do encarnado agora o encarnado ainda não se ainda não despertou para isso a gente só lamenta a gente só lamenta primeiro que a covardia ela é muito grave não se faz espiritismo com covardia espírito está com medo de espírito espírito está com medo de manifestação medo de quem então há uma questão de buscarmos fortalecer as ideias porque as ideias ainda estão muito fragilizadas é a fragilidade da vida deles né e a gente que são que são todas as ideias que são que é muito para as ideias